Hello, my friends! Vocês devem estar se perguntando Quem são essas criaturas? E que canal é esse? Será que eu errei de canal? Calma, gente! Isso mesmo, porque essas criaturas aqui São primas! Bom, pessoal, eu me chamo Andréia E eu Débora E como a gente já disse Nós somos primas! E esse canal Como vocês já devem ter visto Se chama Papo de Prima Mas não é só pra primas, não! Isso mesmo, é pra todo mundo! E vocês não estão no canal errado! Vocês estão no canal certo! Se querem diversão E aprendizado Pessoal, eu tenho 10 anos E eu 8 anos Mas mesmo assim, somos muito unidas Nós estudamos na mesma escola É só que turnos diferentes Eu de tarde E eu de manhã Eu estou no terceiro ano E eu estou no quinto Então, galerinha Não se esqueçam De dar um like Plim, plim E se inscrever no canal Para não perder nem 1% de diversão Então vamos ficando por aqui Então vamos ficando por aqui Isso pessoal, essa foi só dessa apresentação Esperamos que tenham gostado Bye bye galerinha E até o próximo vídeo, hein? Tchau! 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 Tchau!